Fala galera, Jimmy Ogo aqui. Nesse vídeo, uma receita de lombinho suculento com molho de leite que é fantástico. Então se liga aí no preparo, hein? Primeira coisa que a gente vai fazer, esquentar muito bem essa panela, sal e pimenta do reino no nosso lombinho e vamos dourar ele muito bem de todos os lados. Na volta e nas duas pontas também, não esqueça as pontas. Vamos tirar esse lombinho de dentro da panela, vamos aproveitar esse fundo, um pouquinho mais de azeite e vamos dourar esse alho, esse alecrim. Um pouquinho de leite aos poucos para não espirrar para fora da panela, vai misturando, vai misturando. Um litro e meio de leite resolve, a gente volta com o nosso pernil, baixa o fogo e deixa ele cozinhando por 40, 45 minutos. Tirou o lombinho da panela, vamos pegar uma outra panela, fazer um roux. O que é um roux? Roux espessante, técnica francesa, manteiga e farinha de trigo na mesma quantidade. Então aqui tem duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha de trigo, mistura muito bem e deixa cozinhar em fogo baixo, eu gosto do meu roux, assim escuro. E agora a gente vai colocar o leite aos poucos, mexendo sempre com o fuê para engrossar. Agora é só fatiar o seu lombinho, colocar num prato, numa assadeira e servir com esse molho maravilhoso por cima dele. E aí